Fazer análise política no Brasil é muito divertido. É como morar num parque de diversões, porque toda hora tem surpresas. Algumas vezes tem trem fantasmas também, tem montanha russa, que eu não gosto muito. Enfim, mas é um quadro de muita emoção, de muita incerteza. Sobretudo porque em 2014 explodiu a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato trouxe profundas repercussões no país. É difícil até mensurar ainda os efeitos, porque nós estamos dentro ainda do olho do furacão da Operação Lava Jato. Então, fica a proximidade dos fatos que faz com que a gente não tenha a percepção adequada do que aconteceu. Voltarei a falar disso adiante. Mas hoje, para traçar um cenário político para 2017, precisamos olhar o nosso momento, o nosso presente. Nós temos uma nova mentalidade, um novo governo, um novo Congresso e novos players. Quando eu falo novo Congresso, não é que mudou os membros do Congresso, continuam os mesmos. Mas o Congresso tem agora uma atitude diferente em relação à política e tem uma interação com o governo, com o Poder Executivo, diferente. Tanto é que uma agenda difícil de ajuste tem transitado com alguma facilidade dentro desse novo Congresso. Há também de se dizer que existe um núcleo econômico forte no governo, que há muitos anos nós não temos uma equipe econômica tão forte, e eu estenderia o núcleo econômico para o presidente da Petrobras e a presidente do BNDES, a Silvia. E temos também uma nova circunstância econômica, fiscal, mundial e a própria Operação Lava Jato. O naufrágio fiscal do Brasil impôs uma nova mentalidade, e os políticos estão entendendo isso. Ontem, por exemplo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, fez uma palestra no meu escritório para um grupo de 20 presidentes de empresas, e perguntado se o Congresso iria aprovar a reforma previdenciária, ele disse que acreditava que sim, pelo fato de que hoje o político sabe que não há dinheiro para fazer política, porque o orçamento está completamente exaurido pelo pagamento de folha, pelo pagamento de aposentadorias, quer dizer, as corporações se apropriaram do orçamento, e aí não se tem mais dinheiro para fazer obra, para fazer política. Então isso impulsiona o político à reforma. A questão econômica também é muito séria, porque já se entende que o modelo brasileiro, onde o Estado era o grande protagonista, onde o Estado era o grande agente, promotor do crescimento, faliu. Não deu certo. Além de ter gerado esse imenso rombo fiscal e esse completo descalabro em empresas estatais, como Petrobras e Eletrobras. Então isso também cria uma nova mentalidade no mundo político. Daí, porque temas como a nova lei do pré-sal tramitaram com certa facilidade dentro do Congresso. Ora, vejam bem, esse tema, alguns anos atrás, já era capaz de gerar tumultos enormes, por causa do patriotismo que a questão se revestia, principalmente em torno da Petrobras, de toda a campanha do Petróleo a Nosso. Hoje a questão praticamente foi limitada, os grupinhos de sempre ali que debateram, e a Petrobras está agradecendo a Deus a aprovação desse projeto, porque ela não tem dinheiro para investir nos campos, como ela era obrigada a participar dos leilões, enfim. Então todo esse quadro que tem como vetor, ou vetores, o fracasso do modelo econômico, a crise fiscal, o ambiente mundial também, e a própria Operação Lava Jato, e eu explicarei nesse aspecto específico do lado muito bom da Operação Lava Jato, apontam para boas expectativas. O Brasil que vai emergir dessa crise será um Brasil melhor. Agora, temos hoje ainda um ambiente muito misturado, onde tendências boas e ruins se confundem. E isso pode atrapalhar o avanço de uma agenda de modernização. Olhando o cenário político, é quase como uma briga de rua. Ele tem vários grandes gangues, gangues ou grupos políticos brigando dentro de um contexto muito grave, que é a questão da Operação Lava Jato. E o governo teme, a despeito de ter um núcleo duro, eficiente, econômico eficiente, uma base política, ele se comunica mal. Ele não sabe se comunicar adequadamente para criar um momento mais adequado para prosseguir com a sua agenda. Existe hoje também um fato novo, que é duas tendências do Poder Judiciário, que é o ativismo judicial, que é muito desestabilizador, porque ele testa os limites das regras, como, por exemplo, um juiz de primeiro grau determinar a invasão do Senado para recolher equipamentos de escuta da Polícia Legislativa do Senado, sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, isso gera uma tensão institucional permanente. E há também o outro fenômeno, que é a judicialização da política. Hoje, o político brasileiro considera que estamos vivendo num regime tricameral. Nós temos o Senado, a Câmara e o Supremo Tribunal Federal. Porque o poder do Judiciário de legislar é muito grande. E é evidente que isso é um fato novo na nossa história. O Poder Judiciário nunca foi tão atuante como está sendo agora. Por exemplo, hoje o STF pode decidir que é permitido ter terceirização para atividades fim. Isso está sendo decidido hoje. Se alguém não pedir vista, poderemos ter mais tarde a anulação de uma súmula do TST que impedia a terceirização para atividades fim. Já na semana passada, o mesmo STF, ele decidiu que greve de funcionário público tem que pagar. Tem que cobrar o dia parado. Ora, essa era um tabu, porque funcionário público fazia greve às custas do erário. E o Supremo foi lá e tomou uma decisão, que é quase uma decisão legislativa. E isso é normal, isso faz parte da democracia. Agora, é evidente que todas essas acomodações e o fato de que existe uma incerteza, um céu nublado pela frente, um grande nevoeiro, que é causado pela Operação Lava Jato. Por dois fatos. Primeiro, pelos desdobramentos daquilo que a gente já sabe. São mais de 60 políticos já investigados no Supremo Tribunal. E os desdobramentos daquilo que a gente não sabe. Que virá à tona com as delações, as revelações do Marcelo Odebrecht, e aí também da OAS, e também da Andrade Gutiérrez, ou seja, são várias revelações que tendem a causar um enorme dano no mundo político. E a gente não sabe qual é o tamanho desse dano. Esse dano vai paralisar o Congresso, o Congresso vai ter condições de funcionar e prosseguir com a sua agenda em uma condição normal, e, por conseguinte, qual será o dano no debate da reforma previdenciária que é crítica para o futuro do país. Então, hoje, nós temos essa grande incerteza pela frente que, se, no meu entender, for bem administrada, em termos de timing, pelo Supremo Tribunal, nós poderemos atravessar o ano de uma forma razoável, sem que isso cause uma morte, ou a paralisia, desculpe, uma paralisia do sistema político brasileiro. E, com isso, vemos aí uma agenda muito importante que poderá transitar, com muitas dificuldades, claro, por conta desse ambiente, mas que representa, ou é a expressão desse novo Brasil. O Brasil dessa nova agenda voltada para o desenvolvimento, voltada para a abertura, para o capital estrangeiro. E aí eu falo um pouco da Operação Lava Jato por um outro aspecto. A Operação Lava Jato, ela ocorre de uma maneira que destrói o modelo capitalista brasileiro. O modelo de se fazer negócio em larga escala, ou de parte expressiva da nossa economia, esse modelo de fazer negócios, uma triangulação com políticos, e usando o sistema financeiro estatal, e usando a venda para empresas estatais, para alavancar, e, ao mesmo tempo, criar barreiras de contenção à competição externa, esse modelo acabou. Esse modelo acabou. As grandes empreiteiras que lideraram o país, os grandes campeões que tinham acesso privilegiado ao BNDES, e às vendas, e às ofertas de serviços e produtos às estatais, esse modelo acabou. Não vai funcionar mais. Não só pela crise fiscal do país, mas também pelo fato de que o modelo foi desmontado pela Operação Lava Jato. E, hoje, doações políticas estão proibidas já, que é uma grande revolução já no próprio processo eleitoral brasileiro, as doações empresariais. Então, esse efeito, tanto no capitalismo, quanto no sistema político brasileiro, é inequívoco e é absurdamente importante. E um outro fator que deve ser lembrado é que há uma tendência mundial do compliance transnacional. Quer dizer, hoje, todo mundo é submetido a regras de compliance, muitas vezes, não há lei local brasileira, mas sim a lei americana, ou a lei inglesa, ou a lei europeia. E, então, o mal feito no Brasil terá ou poderá ter repercussões na matriz das empresas, ou mesmo nas empresas brasileiras que são multinacionais e operam no exterior. Então, isso é um outro vetor de imensa transformação no capitalismo brasileiro. E que, sem dúvida, traz uma nova realidade para o investimento. Enfim, então, nós temos uma base positiva de intenções e de competência em um governo com apoio político. Votou a PEC dos gastos, a proposta de emenda constitucional de teto dos gastos com a folga de votos, quando todo mundo achava que não iam votar. Acredito que poderá se repetir isso, ou até com alguma perda, mas avançar na reforma previdenciária, mas tudo fica meio que paralisado pelo evento da Operação Lava Jato. Eu vejo o cenário dos seis meses com avanços nessa agenda. Acredito que a PEC dos gastos, essa emenda constitucional dos gastos, vai ser aprovada definitivamente. Acredito também que a lei do pré-sal será aprovada e com ela também anunciada outras medidas de dinamização do setor de óleo e gás. Acredito também no interesse do governo de avançar com os dois projetos de lei que afetam diretamente o setor das telecomunicações, o que transforma as concessões em autorizações, e aquele outro que dá um marco regulatório mais sólido para a questão da multa, dos termos de ajustamento de conduta com a Anatel. essas duas medidas são muito importantes para, enfim, criar um ambiente melhor de investimento do setor e eu acredito que isso irá avançar com alguma tranquilidade. Vejo também a possibilidade do avanço da nova lei das agências reguladoras, há um grande interesse do presidente Michel Temer da Casa Civil de tratar do assunto. E aí entramos numa outra agenda que é um pouco nebulosa e um pouco mais complexa, que é a reforma política, que volta e meia como carnaval todo ano tem um debate da reforma política. A gente só não sabe quando é que ocorre, mas é certo que todo ano a gente discute reforma política. E esse ano o Senado vem com uma proposta forte de acabar com as coligações proporcionais na eleição de deputados e vereadores, deputados estaduais e federais, e também criar uma cláusula de barreira para conter a fragmentação partidária, que é um escândalo. Nós temos hoje 36 partidos e temos mais 29 sendo feitos, quer dizer, porque seguem a máxima de pequenos partidos grandes negócios. Então, as pessoas usam o partido para fazer negócio. E agora, ainda mais, porque como a fonte de renda ou a fonte de financiamento das eleições é predominantemente oriunda do fundo partidário, o cara que controla o partido tem o fundo partidário na mão. Eu soube, por exemplo, que um partido que tem dois deputados, para essa eleição tinha um caixa de 14 milhões de reais que ele acumulou nos últimos anos de fundo partidário que ele não gastou. Ora, esse presidente do partido era um rei. Ele distribuía dinheiro para os seus candidatos e com a relevância que ele podia interferir no processo partidário. Então, eu vejo essas duas medidas como essenciais, mas eu não vejo a Câmara com apetite para aprová-las. Então, eu tenho dúvida se a reforma política vai avançar realmente. Outro tema que é muito importante é a questão das medidas anticorrupção postas pelos... provocada pelo pessoal da Força-Tarefa da Lava Jato e que tem apelo popular, mas ao mesmo tempo, cria certas preocupações. Eles estão propondo agora, por exemplo, que se tenha um tal de teste de integridade, que o funcionário público seja submetido ao teste de integridade, que é mais ou menos aquele teste de fidelidade do João Kleber, que o homem ou a mulher é submetido a uma situação e se cai na tentação, aí cai aquela confusão, a mulher ou o marido reclamam, é um absurdo, de você achar que um país irá ter um provimento legal para permitir que se teste o seu funcionário público, que ele seja submetido a uma situação de tentação, e aí, o que vão fazer? Ah, você potencialmente podia ser um corrupto, será que é ele? Qual o efeito disso? Eu acho que isso é um delírio. E o outro delírio é a prova ilegal, que é básico do direito constitucional, qualquer estudante de primeiro ano de direito sabe que uma prova tem que ser obtida por meio legal. Ah, não, mas é uma prova ilegal obtida de boa-fé. Mas o que é boa-fé? Então, não há. Então, eu sinto que esse ativismo, às vezes, ele é muito testosterônico, ele é muito juvenil, e nós estamos tratando de temas muito sérios, que é o direito de defesa das pessoas. É evidente que quando eu digo isso, eu não estou condenando a Operação Lava Jato, mas eu condeno o radicalismo de algumas propostas que decorrem desse universo da Lava Jato. Enfim, já entrando aqui na parte final, para sobrar tempo para alguma pergunta, se vocês quiserem, eu não falei de 2018, posso falar, depois, enfim, vamos viver um período permanente de tensão institucional, não é de crise institucional, porque, mal ou bem, os atores conseguem dialogar. Mas essa tensão institucional, ela é típica da nossa infância democrática, e também do fato de que houve um processo de impeachment que desagradou a muitos que estavam solidamente alojados no governo, que aparelharam o Estado, e que estão sendo desalojados. Evidente, a pessoa que tinha acesso ao poder e perdeu esse acesso, não está satisfeita. Muitas dessas entidades que estão reclamando aí, perderam as suas bocas, que tinham lá bolsa disso, bolsa daquilo, acordos, eram, eu me lembro que tinham 600 organizações não-governamentais com convênios recebendo o dinheiro do governo. Algumas com razões até absurdas, e que com baixíssimo grau de fiscalização. Então, é evidente que quem sai não vai deixar de tentar balançar o barco de quem ficou. Temos também um problema grave do nosso infância democrática, que é o corporativismo, que tenta preservar os benefícios e direitos, os mesmos benefícios e direitos que fazem o orçamento da União crescer 4% ao ano em gastos, mesmo que não seja dado nenhum aumento salarial para o funcionalismo público. Então, o corporativismo se apropriou do cofre e estabeleceu em torno dele uma série de benefícios e vive dessa situação. E agora, óbvio, nesse debate de teto dos gastos, há uma imensa oposição, porque eles não querem perder os aumentos anuais automáticos, às vezes até mesmo acima da inflação e outros benefícios, e nós não temos condição de pagar isso aí. De certa forma, o que acontece hoje no Rio de Janeiro é muito bom, é perverso dizer isso, eu sou carioca e sinto pelo que passa pela minha cidade, pelo meu estado, mas é uma amostra de como poderá ser o Brasil daqui a alguns anos. Se o Brasil não tomar um rumo fiscal adequado, nós podemos viver uma situação parecida com o Rio de Janeiro. Enfim, então, esse momento final, quer dizer, essa minha palavra final é uma palavra de confiança, mas de reconhecimento de uma tensão que deve ser observada como um paciente que está em recuperação. Nós vivemos ainda um pós-operatório do impeachment, um pós-operatório de uma grave crise econômica e também uma situação, obviamente, onde alguns tabus da nossa sociedade e do nosso governo estão sendo questionados por conta da crise fiscal. e isso, sem dúvida, é motivo de tensão. Acredito que a política vai se regenerar lentamente, mas, e também acredito que a sociedade está muito mais interessada na política. Isso pode parecer paradoxal, quando se teve, como tivemos agora um índice de abstenção muito alto, principalmente nas grandes capitais, mas a própria abstenção, ela é uma manifestação política e o interesse político hoje do país, da população, é muito maior. Então, acredito que se a política não se regenerar de alguma maneira, o que virá em 2018 poderá não ser surpreendente, porque o próprio mundo político partidário brasileiro é muito trancado, impede situações como a que ocorreu com o Collor. mas, de certa forma, poderá haver ainda uma manifestação muito séria contra a política se esse governo for mal. Então, isso é uma preocupação de todos nós. De certa forma, o governo Temer terá que chegar ao porto. É ideal que chegue ao porto para todos nós. Ao mesmo tempo, não poderá ser um governo que vai abafar a Lava Jato. Então, nesse precário equilíbrio é que reside o nosso futuro imediato. Muito obrigado.